Meu povo lindo, às vezes as pessoas se aproximam da gente para desejar o mal. É interessante que são filhos de Deus também, mas daí é problema delas com Deus. Mas sempre que alguém se aproximar de você, que você sentir, nossa não estou bem, diga apenas essa palavra, louvado seja o nome de Deus. E siga em frente, a mensagem de hoje vem de Provérbios, Provérbios 30, versículo 5. Ouça, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, porque Deus é fiel e justo. Amém?